George Russell desclassificado oficialmente do grande prêmio da Bélgica. Para você que às vezes não está acompanhando as redes sociais, George Russell foi chamado pelos comissários porque o seu carro estava 1,5 kg abaixo do peso mínimo permitido. Então, todo um processo foi feito de investigação, chamaram a Mercedes e tudo mais, explicaram o que aconteceu e no final das contas a própria Mercedes, em documento oficial da FIA, diz que foi um erro do time, a equipe errou na configuração do carro, enfim, não foi explícito necessariamente até o momento da gravação se foi um problema de combustível, se foi alguma coisa ali que eles fizeram errado, ou melhor, alguma coisa foi, né, mas o quê? Então, George Russell está desclassificado de acordo com o regulamento técnico da Fórmula 1. Regulamento técnico não é subjetivo, não é que nem regulamento esportivo, que você pode punir, se achar que o cara brigou a posição de uma forma que não deveria e tal, regulamento técnico é preto no branco. Você deve se lembrar do Vettel sendo desclassificado quando o combustível dele estava abaixo do permitido. Não tem muito tempo, isso deve ter aí, sei lá, 3, 4 anos. Ou seja, a vitória cai no colo de Lewis Hamilton e aí todo mundo, obviamente, ganha uma posição com essa desclassificação de George Russell. É uma pena, porque eu não acredito que a exibição dele fique manchada por conta desse 1,5 kg. Vi uma entrevista do Hamilton agora há pouco falando que cerca de 10 kg dão mais ou menos 2,5 kg, 2,5 kg de performance. Ou seja, 1,5 kg dá pouquíssima coisa, eu acho que não apaga o brilho da performance do Russell. Mas, infelizmente, ele está então desclassificado, não leva o troféu para casa, acaba manchando uma vitória excepcional. É uma pena? Mas está aí então, Lewis Hamilton é o novo vencedor do grande prêmio da Bélgica. Quero saber a sua opinião sobre isso aí nos comentários. Esse aqui é um vídeo completamente aleatório, que não estava programado, claro, então vai ser menorzinho mesmo. Um grande abraço, valeu e falou!